Tá. Cuidado na boca, tô fechado e escolhendo. Pode ter na boca, timeira. Tá. Mano, vou avançar esse meio, tá? Tá. Nada aí, rapaz. Nada? Nada. Vocês aqui lá. Vou olhar, vou olhar. Acho que é B já, véi. É B, B. É B, B, B. Banga, banga. Chegou no costa. É gay. Tem um costas. Tem quatro aí. É alto, quer dizer.